Tenta lamber o seu cotovelo para ver se você consegue. Não consegue, tem muita coisa na vida que você não consegue. Não consegue fazer nem explicar. Nós devíamos fazer feito Davi. Davi ficou triste, porque ele viu que ali estava caído na morte estúpida de Saul, de Jônatas que ele tanto amava, do povo do Senhor, do exército do Senhor. Ele viu a vitória do encardido. E meus irmãos, minhas irmãs, enquanto estivermos perdendo filhos e filhas de Deus para o demônio, nós não podemos nos alegrar nunca. Davi está nos ensinando algo espetacular. Você que acredita no matrimônio, você não pode se alegrar com o fim do matrimônio? Com a transformação do matrimônio em casamento? Porque começa com a transformação do matrimônio em casamento, e depois será a transformação do casamento em acasalamento. E coisa muito pior. A grande tristeza de Davi, é porque ele sabe que tem uma causa, por isso três vezes também, do mesmo jeito que três vezes o Salmo pedia restaurar-nos o Senhor Deus do Universo, três vezes o Davi faz uma pergunta, uma pergunta muito séria, no versículo 19, no versículo 25, e no versículo 27. no versículo 19, tua flor Israel, por isso que eu falei que eu ia falar das flores aí, para não dizer que não falei das flores, tua flor Israel, pereceu nas alturas, perecer é morrer, pereceu nas alturas.